Nessa terça-feira, 30 de abril, aconteceu em São José, na Califórnia, a Conferência de Desenvolvedores do Facebook, chamada F8. É nessa conferência que todas as novidades dos principais produtos do Facebook são anunciadas. E claro que o Instagram não ficou de fora. No vídeo de hoje eu vou te contar as principais novidades que vão dominar o Instagram durante o ano de 2019. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Mila e eu trabalho com inovação empresarial e uma vez por semana eu te trago aqui no YouTube dicas para melhorar a sua influência digital lá no Instagram e nas suas outras redes sociais. Já chega deixando um like aqui nesse vídeo se você quer receber mais conteúdo como esse e se inscreve no canal. E agora olha o que tem de novidade. A primeira e principal novidade é que os likes realmente vão deixar de ser exibidos lá na página inicial da postagem. Assim como a gente havia falado semana passada, o Instagram ainda está muito preocupado em tentar focar a audiência das pessoas no conteúdo da postagem. E não necessariamente se aquele post performou ou não bem com o número de likes. Pensando nisso, o número de likes vai deixar de ser exibido para que você foque apenas no conteúdo. E só quem vai tendo acesso ao número de likes vai ser o criador de conteúdo, o dono do perfil lá nas estatísticas dos posts. Eu fiz um vídeo semana passada explicando melhor sobre como isso vai acontecer e que consequências o Instagram espera depois dessa mudança. Vou deixar aqui no card para você. A segunda novidade são os novos recursos para impedir bullying e controlar o tempo de uso da rede social. Vão ser implementados três novos recursos. O primeiro é chamado de Nudge. Esse recurso deve atuar meio que como uma notificação na hora que você for fazer algum comentário ou escrever alguma legenda, ainda não ficou muito claro. Mas ele vai funcionar como uma notificação para que você não escreva coisas que possam causar bullying. Ou que possa incentivar o bullying ou que seja algum tipo de comentário de cunho preconceituoso ou alguma coisa do tipo. Ainda não se sabe como vai funcionar, mas a gente espera que seja uma notificação no momento que você vai escrever a legenda ou comentário. O segundo recurso é o modo ausente. Ele vai funcionar meio que como um silencioso que a gente tem no celular. Ele vai desligar totalmente as notificações do Instagram e permitir que você se distancie um pouco da rede social quando é necessário. A esperança é que esse recurso torne a rede social um pouco menos tóxica, principalmente para o público mais jovem. E o terceiro recurso é o gerenciamento de interações. Isso vai fazer com que você possa definir como os outros usuários podem interagir com você sem necessariamente precisar bloquear a pessoa por completo. Você vai poder dizer que pessoas podem apenas enviar direct, que pessoas podem curtir, que pessoas podem te seguir sem você precisar bloquear por completo como é hoje em dia. Outra novidade bem bacana é para você que é influenciador digital ou tem uma loja e vende produtos através do Instagram. Ao fazer uma parceria com uma loja ou contratar um influenciador, o influenciador vai poder colocar o link do teu produto direto no perfil dele para que os seguidores comprem direto de lá. O influenciador não vai mais precisar mandar o seguidor dele até a tua loja para poder comprar ou até o teu perfil para poder realizar a compra. A compra é realizada direto do post do próprio influenciador. E espera-se que com isso, tanto as parcerias sejam feitas com mais frequência, como o número de vendas aumente e que também as lojas possam ver exatamente quantas vendas estão vindo daquele influenciador específico que ele fez a parceria. Essa provavelmente é a mudança mais legal que vai haver. Essas foram as principais novidades anunciadas para o Instagram durante o ano de 2019 e os testes já vão começar de imediato. Eu já estou ansioso para ver como é que tudo isso vai funcionar, como que vai ser implementado e as consequências disso tudo no meio da rede social. Me conta aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer, como que você acha que isso vai ser gerido e que consequências isso vai trazer para o seu perfil. Deixa o like aqui nesse vídeo porque ajuda demais o canal e se inscreve para também receber conteúdo como esse. Me segue nas redes sociais que eu estou sempre interagindo com todo mundo por lá e até a próxima! Tchau!